No último final de semana, Joelma se apresentou em uma casa noturna de São Paulo. Tudo corria bem, até que o show da cantora teve que ser interrompido. Empurra, empurra, gritaria e muito tumulto tomaram conta do público. Joelma chegou a pedir para que a confusão parasse. Mas a briga continuou. Qual é a melhor atitude que um artista pode ter em um caso como esse? Que babado, hein? Faltou uma Ivete Sangala aí para parar essa briga, hein? Mas ela conseguiu parar, ela parou o show, aí depois prosseguiu o show, resolveu a briga. Ela deu conta, viu, Leãozinho? Mas a porrada foi feia, né? Foi feia, feia. O negócio tá feio. Foi babado, confusão e pancadaria no caso desse show. Meu pai! O cavalo ficou manto ali. Vocês perceberam? Sim. Vocês perceberam um detalhe? Não. É, porque a moça que tá fazendo o vídeo, tem uma hora que ela começa a gritar de dor. Porque eu acho que o pessoal começa a empurrar ela. Eu acho que, não sei se dá pra gente repetir aí o vídeo. Ela começa, ai, 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 ai. Porque começa a empurrar ela. É terrível. É, e aí a gente pediu, obviamente, uma posição, a assessoria de imprensa da Joelma, né? É, a assessoria dela disse que a Joelma fez o que tinha que ter sido feito. Ela gritou e pediu pra, parou a música, parou o show e pediu pra que as pessoas parassem. Obviamente não foi atendida de pronto, mas conseguiu conter e controlar a briga, né? Obviamente isso ficava a conta da própria empresa, da própria casa de shows, Carioca Shows, aí de São Paulo. E ela é uma rainha, Joelma é rainha, né? Agora tem gente que sai pra se divertir. Espírito de porco, né? Espírito de porco, né, Léo? Que quer confusão, que quer briga, não termina a noite se não tem uma porrada. Mas, às vezes, nesses lugares o pessoal manguaça bem, aí um olhou meio atravessado pra namorada ou do outro, já vai ter a satisfação. É, porque aí eu acho que essa casa, se não me engano, é uma casa de forró, né? Aquelas casas que tem tradição de forró. Então o pessoal já vai pra, né? Já vai calibrando, né? É, vamos calibrar. É o famoso forró riscafaca, Léo? É riscafaca. Que a gente chama de riscafaca, né? Que são fantásticos. Maravilhosos. Adoro. O Rastapé é maravilhoso. Mas a culpa é sempre da Cátia, Brasil. A Cátiaça é a culpada da porfusão. Tem ela, tem confusão. É ou não é, Léo Dias? É verdade, cara. Esses eventos que a pessoa enche a cara, principalmente quando o cantor demora a subir no palco. Só porque o contratante quer faturar muito no bar, aí quando o cantor já sobe, tá todo mundo manguaçado. Quando tá todo mundo manguaçado, meu amor, pra uma briga, basta uma olhada torta. E tem o artista também, né? Que quando vai se apresentar, já entra também manguaçado. Tem, tem artista que manguaça em cima do palco também. E tem artista que vai dar porrada no público. Aquela nossa saudosa Anne House lá, tal. Ela ia lá e... A Amy, a Amy. Ah, não era? A Amy. É, tem de tudo agora, né? Não é, Beto? Tô mentindo? Não tô mentindo, tô falando a verdade. Eu não sou Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Mas, ô Léo Dias, a Joelma tá sendo o foco da fofoca ultimamente, né? Porque ela tava aqui a semana passada, essa semana a gente já começou falando nela ontem. Tá um negócio de louco, hein? Começou com esse negócio da Anitta, dela recusar e participar do show da Anitta e não para de ser manchete. O que que acontece? É, a Joelma rende muitas histórias, né? A vida da Joelma é muito eletrizante e é uma artista muito popular, né? Ela é popular. Agora, daqui a pouco a gente quer saber também da vida pessoal da Joelma, né? A gente vai começar a investigar se ela tá ou não namorando. Porque eu sinto falta de um namorado na vida da Joelma. É, às vezes não é namorado, às vezes trocou de ser assessor de imprensa também, né? Xiii!